e não está muito clara mas já dá para fazer aqui algo semelhante tá então fizemos aqui essa borda vou só fazer aqui um grão rapidinho vou reduzir esse tamanho que eu acho que ficou muito grande agora tá melhor o próximo passo então é fazer essas partes aqui que seria essa torneira na torneira eu faço o mesmo procedimento seleciona os polígonos do um grão deletamos selecionamos borda aplicamos uma extrusão depois um esfriar e assim por diante é tudo repetido na verdade o que eu tô fazendo aqui eu já fiz anteriormente convertemos então como de table poly vamos retificar essa borda aqui retifiquei a borda perfeitamente agora eu vou fazer mais ou menos aquele desenho da torneira ali então vamos pressionar o botão shift e descer um pouquinho essa seleção pressionando o shift para poder criar uma extrusão aqui aqui eu já vou fazer como se fosse a curva da torneira e já vou aumentando um pouquinho também essa tubulação e aqui eu vou fazendo os ajustes vou rotacionando e extrudando aumentando aqui o tamanho do modelo e veja que a torneira que ela já tá começando a aparecer tá aqui a imagem de referência ela acaba tampando um pouquinho mas dá para vocês notarem bem direitinho o que que está acontecendo aqui isso aqui é passível de alteração depois nós podemos voltar por exemplo selecionando aqui essa parte e aumentar reduzir e assim por diante mas eu vou deixar da forma que está por enquanto vai ficar assim próximo passo então é subir essa torneira aqui como vocês podem ver não é difícil o mesmo procedimento é repetitivo aqui a alteração então aplicamos aqui uma extrusão aplicamos um esfriar em seguida convertemos como de table poly que eu só vou converter com o botão direito do mouse e um detalhe importante aqui aproveitando essa vídeo aula todas essas alterações que estou fazendo aqui eu tenho atalhos dela inclusive tem uma vídeo aula lá no nosso site que é somente sobre atalho na verdade não é um vídeo um artigo mas eu explico bem detalhadamente como você pode criar e editar os seus atalhos e assim você pode converter os seus objetos apenas com clique quando eu uso o painel aqui é porque tem muita gente que está começando agora então se eu não mostrar indo aqui com o mouse em cada um desses botõezinhos se eu não ativar o alinhamento por exemplo através do botão aline se eu simplesmente vir aqui no atalho e já ativar a pessoa não sabe o que aconteceu então vem aqui no botão aline alinho para vocês verem todos os passos aqui da modelagem então continuando mais uma vez vamos aqui fazer essa parte de cima da torneira vou fazer aqui aumentar um pouquinho puxamos para cima reduzindo de novo vamos fazer aqui agora como se fosse um desenho de uma gota vou fazer aqui um aumento primeiro essa parte que vai sair uma uma mangueira né reduzimos um pouquinho reduzimos mais um pouquinho e agora é só essa parte de cima aqui para poder finalizar então vamos reduzir mais aqui consideravelmente o tamanho do modelo e vamos fazer esse suporte aqui desse chuveiro vamos só fazer um detalhezinho aqui pequeno ok nessa parte aqui eu já posso aplicar um cap inclusive eu vou reforçar essa borda aqui de uma vez eu já sei que eu vou precisar aplicar um turbo smooth nessa parte então selecionei a borda para isso vamos aplicar um colapso para poder fechar essa borda veja que a torneira já está aparecendo a daniel o modelo está quadrado e agora como que eu faço para resolver um modelo totalmente quadriculado é só selecionar o elemento botão 5 do teclado tá o atalho aí e clicar no botão alto smooth quando vocês visualizarem o modelo ele vai estar suavizado como acontece lá com o metal esses parafusos que ocorrem aqui esses detalhes aqui esses chanfros aqui vocês podem fazer posteriormente por exemplo eu vou pegar essa peça aqui vou selecionar vamos fazer um connect arrastamos o connect aqui para cima para essa área fazemos aqui um ring control polygon e depois um extrude e eu posso ajustar aqui para poder fazer esse mesmo desenho servem aí que já ficou bem parecido agora eu aplico a nossa ferramenta symmetry mais uma vez e a simetria ele já vai levar essa informação lá para o outro lado para gente então continuando aqui agora vamos fazer essa saída aqui aqui essa saída da mangueira é o primeiro seleciona o meu modelo que eu vou converter como de table poly para juntar a simetria selecionamos essa lateral que do modelo eu quero fazer uma saída mais ou menos nessa parte aqui eu vou começar chanfrando essa linha acho que vai ficar melhor chanfreia linha e aumenta um pouquinho selecionamos os polígonos e removemos vou fazer aqui um espirar nessa seleção para poder deixar arredondado aqui essa borda converto novamente como de table poly e vamos fazer aqui esse formato bem orgânico da torneira então fazendo aqui uma extração reduzimos o tamanho acredito que esteja bem próximo vamos fazer aqui mais uma vez aqui está bom selecionar essas redes aqui vamos puxar um pouquinho para cima só para deixar mais arredondado aqui a topologia e aqui também eu vou puxar essa parte de cima aqui vamos puxar um pouquinho para baixo e assim tá bom acredito que assim passa então continuando aqui se vocês quiserem fazer mais detalhes é só continuar fazendo aqui as extrusões reforçando as quinas como eu já mostrei para vocês vou dar um colapso aqui para poder fechar essa borda essa parte de cima aqui esse desenho aqui que vocês estão vendo ele eu vou fazer através de um objeto separado eu vou começar aqui pode ser através de um próprio box só para vocês perceberem que eu vou fazer um box aqui pela vista top botão t fazemos um box aqui mais ou menos centralizado com a nossa peça vou usar a ferramenta aline mais uma vez eu usei o atalho alt a só para vocês alinharem aqui com o botão aline alinhamos lá em cima na nossa peça veja que o alinhamento ele ocorreu perfeitamente convertemos como é de table poly vou fazer um connect aqui no meio do objeto para poder remover a metade dele e com a outra metade eu vou fazer essa modelagem lá na vista front botão f3 fazer aqui algo bem próximo observem que a referência ela não está batendo muito bem com nosso modelo eu vou voltar aqui no modelo vou fazer esse ajuste de altura vou deixar um pouquinho mais baixo também vamos ajustar aqui a dimensão aqui está bom movemos essa peça para baixo novamente e através dessa nova peça esse box eu vou fazer a modelagem então selecionar a borda vamos lá na vista front a gente poder ver o que está acontecendo vou puxar e rotacionar um pouquinho veja que eu rotacionei essa peça mais uma vez puxei rotacionei puxei aqui eu dou uma parada tá só para vocês verem que eu vou aumentar um pouquinho tamanho da peça posso dar um cap aqui fazemos aqui um ring um connect bem no meio chanfrado aqui vou fazer uma extrusão dessa parte antes de fazer uma extrusão vou fazer um chanfr pra poder separar essa linha central aqui já está legal tá bom agora sim pegamos esses pontos de vértices vou movê-los para baixo selecionamos esse polígono somente um deles aplicamos um extrude e veja que agora eu vou fazer aquele suporte ali um suportezinho bem simples também então vamos remover essa borda para poder ficar mais fácil eu vou puxar o suporte para a posição final digamos assim é onde ele vai ficar paradinho ali na posição então vou deixar mais ou menos nessa posição aqui damos um cap agora sim eu vou na parte central dele aqui através de um connect eu vou ajustar mais ou menos aqui a altura dele então fazemos esse ajuste vou fazer aqui mais um connect agora vou utilizar inclusive a ferramenta do graphite modeling que é uma ferramenta que agiliza muito vou utilizar o shift loop então pressionando o botão shift vamos clicar aqui sobre essas linhas e ele já vai fazer uma curva pra gente não vai ficar 100% perfeito nós podemos fazer alguns ajustes uma vez feito isso vamos só ajustar aqui agora para dentro um pouquinho tá muito fora aqui acredito que esteja bom vamos usar a ferramenta simetria mais uma vez então vamos lá em symmetry em symmetry fazemos um flip então fizemos aqui a primeira simetria convertemos como editable poly aplicamos mais um symmetry agora em outra direção e veja que o suporte já está pronto uma vez feito isso posso convertê-lo como editable poly removemos essa linha central aqui eu vou dar um duplo clique nela e control remove para poder remover a linha completamente e para finalizar aplicamos um turbo smooth turbo smooth vai fazer com que essa peça fique mais arredondada mais orgânica aqui do mesmo formato que nós temos ali no desenho esse chuveirinho aqui essa parte do chuveirinho com esse suporte onde pega aqui no chuveirinho enfim toda essa parte aqui ela é bem fácil de fazer e pode ser feita com o mesmo procedimento então veja que eu vou criar aqui um cilindro inclusive é que eu poderia criar até com essa base aqui mas eu vou criar com um cilindro novo e assim vocês vão perceber melhor o que vai ocorrer então vamos centralizar as peças primeiro posiciona aqui do lado vou aumentar o radius dela e a altura vou reduzir convertemos como editable poly vou começar aqui com um extrude depois reduzimos o escalonamento faço mais um extrude reduzimos o escalonamento fazemos mais um extrude aqui reduzindo o escalonamento agora eu vou fazer um inset depois um novo extrude depois um novo inset aqui só para reforçar essa borda mais um inset e um collapse posso deixar assim por enquanto já vou fazer o desenho aqui os detalhes dessa peça então começo aqui fazendo um chanfram chanfram vou chanfram essa de primeiro depois eu seleciono esses polígonos devido um evidenho fazemos um extrud ou melhor aqui no caso comum given viveu local normal vai fazer esse formato como se fosse uma borracha vamos deixar mais ou menos nessa altura que tá bom aqui tá ok acredito que esteja bom Vou fazer aqui só um reforço nessas edges Então vamos pegar a ferramenta Shift Loop mais uma vez E eu vou fazer aqui um Connect Vou fazer aqui bem próximo da borda Na parte de baixo aqui eu vou também aplicar um Inset Mais um Inset e um Collapse Para poder fechar essa topologia Essa parte aqui pode ser representada através de um cilindro Aplicado um Modicador Bands Então vamos criar aqui um cilindro Criamos um cilindro básico Adicionamos segmentos a esse cilindro Vamos lá no Modicador Bands Modicador Bands está logo abaixo aqui na letra B E fazemos aqui o ângulo dele O ângulo que seria 90 graus Que é o ângulo ali da peça No caso menos 90 para já deixar na posição Eu vou fechar um pouquinho aqui através desse gizmo também Então veja que eu vou só deixar um pouquinho mais fechado Aqui eu acredito que até através do limite vai ficar melhor Vamos adicionar aqui o limite Limite básico Ok Posso converter como de Table Poly Posicionamos a peça através do alinhamento Botão Alt A E agora é só trabalhar o escalonamento da peça Vejam que o efeito de torção dessa peça aqui Ele vai acompanhar mais ou menos o desenho ali Como nós podemos ver Se eu quiser aumentar aqui esse efeito de torção Nós vamos trabalhar aqui a movimentação do elemento Porém com Constraint Normal habilitado aqui Então Constraint Normal vai aumentar ou reduzir aqui a espessura da peça Feito isso eu posso já remover Esse polígono aqui da base Também vou remover essa parte de cima aqui Fazemos um alinhamento melhor aqui com essa parte E agora eu vou juntar essas duas peças Vamos fazer para isso então um botão Itet Juntamos as duas partes Selecionamos as bordas E damos um Bride Para poder unir aqui A parte de baixo A parte de cima Vejam que Essa parte aqui do suporte Ela não está pegando direitinho da forma que nós gostaríamos Mas como eu falei para vocês Nós vamos voltar aqui e editar essa parte depois Que esse suporte estiver pronto Então vamos continuar aqui no suporte Vou fazer aqui só um alinhamento um pouquinho para fora Está bom Agora fazemos aqui uma extrusão Fazemos um alinhamento no eixo X Aqui vou deixar bem alinhado Fazemos mais uma extrusão e um Control Polygon Um Extrude Local Normal Ok Removemos essa borda Continua aqui a modelagem Então vou fazer aqui essa parte de fora agora Vamos fazer aqui algo bem parecido com isso Como eu falei para vocês já Eu gostaria de fazer esse modelo bem detalhado da forma que ele é Mas deveria ser um curso Não dá para ser um tutorial No tutorial vou passar uma base E aí se vocês quiserem avançar um pouco mais Nós temos cursos lá no nosso site Ou você tem um pouquinho de paciência aí Para poder fazer esses detalhes a mais na peça Por exemplo aqui nesse puxador Vocês vão ver que ele tem aqui uma leve Uma leve deformação Um modelo um pouquinho diferente Então voltando aqui na nossa peça Então voltando aqui na nossa peça Vou excluir esse outro lado aqui para poder continuar A modelagem Então selecionamos toda essa parte Removemos Aqui eu já posso fazer a saída da mangueira Vou fazer aqui um redimensionamento Aqui acredito que esteja bom E depois como eu já falei para vocês nós vamos fazer aqui alguns ajustes Vamos deixar aqui um pouquinho maior Observem que eu tenho um pontinho perdido aqui Um pontinho de vértice Eu vou remover esse ponto Isso aqui provavelmente aconteceu na hora do nosso symmetry Eu vou deixar da forma que está só para a gente poder concluir o nosso estudo Então como eu falei para vocês agora eu vou fazer aqui a edição desse suporte Eu quero que esse suporte fique bem encaixado aqui na minha peça Eu vou fazer aqui um encaixe perfeito agora Vejam que já fica mais fácil até de ver aqui o que está acontecendo Vamos reduzir agora a distância dessa peça Reduzimos mais uma vez E reduzimos a altura Ela não precisa ficar tão alta O próximo passo é aplicar o symmetry Antes de aplicarmos o symmetry eu já vou consertar aqui essas curvas Vamos fazer aqui umas curvas mais suavizadas Vou aplicar um chamfer aqui para isso E aumentamos o tamanho da curva Ok Aplicamos agora o modificador symmetry E o turbo smooth que já está acima aqui já aplicado a peça Para finalizar aqui falta a mangueira E também esses ajustes aqui Essas válvulas né Então a mangueira é bem fácil Bem simples de fazer A mangueira eu vou fazer usando a spline Ou a linha Vamos lá na vista front para isso Vou apertar o botão F3 para vocês verem Eu vou começar aqui criando uma linha com a curva Fazemos aqui uma linha Ela vai finalizar mais ou menos aqui abaixo E aqui eu faço o encaixe dessa linha Depois eu posso voltar alterando essa linha aqui através das curvas Fazemos aqui alguns ajustes Não precisa ficar perfeitinho então E agora eu vou editar essa linha Então vamos aqui em render Enable em render E enable em viewport E a linha passa a aparecer aqui para a gente Como se fosse essa conexão Ou essa mangueira aqui de metal Vou deixar a linha aqui nessa posição mais ou menos Depois nós podemos ajustar ela um pouquinho para trás Porque eu sei que ela tem que ficar atrás da banheira Vou deixar a linha mais ou menos aqui nessa altura primeiro Só para a gente poder avançar um pouco mais Então aqui já está bom Vou fazer aqui uma curva de BZ também Fazemos aqui um BZ Agora sim Rotacionamos essa curva Vou deixar aqui nessa posição Certinho Aqui também Nós vamos fazendo alguns ajustes Essa parte aqui eu vou descer um pouquinho Fazendo aquele efeito do fluxo da mangueira E aqui eu vou excluir essas curvas de BZ mais abaixo Só para ficar mais fácil aqui Até da gente pegar aqui Essa curva Vamos aumentar o escalonamento E aqui está bom Vou deixar a mangueira dessa forma Daqui a pouco a gente volta alterando ela Se for necessário Vamos lá Está faltando aqui Como eu falei para vocês Esses reguladores aqui Ou esses registros Para poder fazer os registros Nós podemos usar aqui A mesma ideia que nós criamos aqui Na parte dessa base Então eu vou criar aqui um box Podemos criar um box do formato cubo Vou aplicar o modificador TurboSmooth a ele Convertemos como editable poly Vou adicionar aqui dois segmentos Convertemos como editable poly agora A essa esfera que nós acabamos de criar Removemos parte dos polígonos Aqui inclusive eu tenho que remover mais Vou fazer aqui um CTRL Z para isso Removemos toda essa área Fazemos uma extrusão e reduzimos o tamanho Deixamos mais esférico Através do Spreify Essa borda aqui vai ficar mais esférica Vamos controlar aqui também Essa borda para que ela fique bem retinha E agora fazemos mais uma extrusão Observem que aqui ficou muito pequeno Então eu vou aumentar mais Agora sim ficou bacana Reduzimos essa área Aplicamos o modificador Symmetry Modificador Symmetry com flip Convertemos como editable poly Eu vou fazer um chanfer aqui no meio do modelo Vou aplicar um chanfer aqui Só para deixar mais arredondado E observe que já tem um erro aqui na topologia Esse erro aqui está acontecendo por causa da simetria Simetria por algum motivo Ela está gerando esse erro Então já vou reduzir aqui Vou remover na verdade Esses pontos de vértice Removemos todos eles Aplicamos um novo chanfer Vou aplicar o chanfer aqui Mas está dando erro Então vamos fazer aqui um belt Aqui ainda tem mais um pontinho a ser removido Aqui também Aparentemente aqui os pontos foram todos removidos Perfeito Vamos fazer agora um chanfer Chanferamos tudo ok Agora em volta a topologia está ok E o próximo passo Como vocês podem ver Esse objeto já está com o ponto central bem alinhado Vou aplicar a simetria mais uma vez Vamos lá em Symmetry Aplicamos agora o Convert to Edge Table Poly Vou fazer aqui a simetria mais uma vez Vamos aqui em Symmetry Essa simetria eu vou rotacionar ela a 90 graus Com a ajuda da nossa ferramenta SnapTable 90 graus aqui exatos Ou 45 na verdade Para poder fazer aqui o ângulo de simetria Aplicamos mais um Symmetry Vamos aplicar agora mais um Symmetry em seguida Fazemos esse Symmetry como Flip Vamos ver aqui qual que é o eixo que nós precisamos O eixo Y no caso Convertemos com o MediTable Poly Removemos essa base aqui Através do Ctrl Polygon, Ground e Remove E agora É só fazer a extrusão aqui da mesma maneira Fica bem fácil E bem repetitivo aí como vocês podem ver Vou aplicar um Spherify só para esferizar essa borda Converto com o MediTable Poly E alinho aqui Através do escalonamento E aqui eu vou só fazer um detalhe Está um detalhe bem aleatório Não precisa ficar exato ali como na imagem A não ser que vocês queiram fazer exatamente como na imagem Mas não precisa ficar aqui no caso Rotacionamos essa imagem agora a 90 graus Reduzimos o escalonamento Posicionamos no local Vou fazer o posicionamento dela aqui Quase que no meio dessa peça certinho Posso deixar aqui Está bom Nesse caso do regulador Se eu quiser aumentar o tamanho dele Vocês já sabem Nós temos a opção de Normal Para poder aumentar aqui a espessura da peça Copiamos essa peça para o outro lado Vou copiar aqui para a nossa esquerda Vou deixar a rotação dessa peça levemente diferenciada Para não dar aquela impressão muito perfeitinha Muito simétrica das peças Vamos deixar aqui levemente rotacionadas Pego todo o modelo E posiciono no local Então vamos posicionar aqui agora Acima do local Vamos trabalhar o escalonamento Veja que ele vai encaixar aqui perfeitamente Acima da banheira Aqui acredito que esteja já legal E por fim Como eu falei para vocês Agora é só ajustar aqui a mangueira Vocês podem colocar a mangueira Bem encostadinha aqui Nessa parte da Porcelana Da louça Não sei exatamente qual é o material Desse tipo de banheira Mas Aqui é um material bem bacana Como vocês podem ver Nessa parte aqui também tem um regulador Vocês vão ver que tem aqui um regulador Como se fosse um regulador principal da torneira E esse regulador aqui eu vou deixar para vocês fazerem Eu quero ver se a criatividade de vocês está boa Então geramos aqui nosso modelo Mais uma vez aprendemos um pouco mais sobre modelagem Vou só aplicar um material aqui Base a esse objeto Aplicamos aqui a todo o nosso objeto E assim finalizamos mais uma modelagem Bom pessoal Espero que vocês tenham gostado de mais Dessa videoaula Não se esqueçam Cliquem aí no inscrever-se Para poder ajudar o nosso canal E assim nós vamos publicar mais conteúdos como este Não se esqueça de ativar as notificações Para poder receber as nossas videoaulas E também deixar aquele likezinho maroto Para ajudar o nosso canal a crescer cada vez mais e mais No mais eu deixo um grande abraço a todos E até a próxima videoaula aqui no site GFX Total Música